A Baixada Santista tem muitas demandas, mas como deputado estadual eu quero trazer o Estado na sua responsabilidade com a nossa população, pois temos temas como a saúde, a saúde que o Estado tem que participar, nós temos aí temas como a segurança pública também, que o Estado tem que participar, mobilidade urbana também, então são temas que eu estarei defendendo junto à Assembleia Legislativa. Mudando um pouquinho de assunto, você defende a implantação do BRT, eu queria que você explicasse o que é o BRT e por que você defende essa implantação. Sim, deixando bastante claro, o que eu defendo é o complemento do VLT, o VLT que é o Veículo Leve Sob Trilhos, o metrô de superfície, que já começou a ser instalado em São Vicente, Santos tem aqui a sua instalação, mas eu defendo para que possa ser um sistema interligado. O BRT, que é um ônibus biarticulado, que trabalha dentro de um corredor de ônibus fechado, não é uma faixa exclusiva, é um corredor onde não tem interferência de outros veículos e que ele poderia servir toda a bachada santista vindo lá de Peruíbe, interligando com o VLT em São Vicente. E eu defendo porque a sua instalação é muito rápida e um custo bem mais baixo e a gente poderia estar antecipando esse atendimento da população do litoral sul que está desassistida no momento e que a gente teria esse ganho para que elas pudessem estar utilizando do transporte para poder estar utilizando dos serviços públicos que são oferecidos pelo Estado, pela União, que ficam no centro da região, que é Santos. Cássio, agora na sua campanha você ressaltou essa questão de ser um candidato jovem e tudo mais. Teria alguma luta específica? Você quer batalhar para os jovens? Olha, eu quero é dar mais qualidade do futuro desse jovem. Eu quero trazer à universidade pública, efetivamente, um campus aqui para a nossa região para discutir a ciência, para que esse jovem possa se preparar para o futuro. Quero lutar para a gente poder ter mais escolas técnicas, para poder trazer os cursos técnicos para que os jovens possam estar preparados, que tenham um futuro garantido no mercado de trabalho. Assim como fazer os convênios na área esportiva e cultural, que o Estado possa estar atuando na nossa região, uma região litorânea que tenha belas praias e que podem ser utilizadas utilizadas para poder ocupar essa juventude. Então é isso que eu quero. Quero lutar para que a gente tenha esse jovem ocupado e um futuro garantido.